Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. E direto da capital federal, nosso especialista em política e economia, Gustavo Duvalli, chega com o seu comentário desta quinta-feira. Olá amigos, sem dúvida a grande notícia de ontem foi a vitória do presidente Donald Trump nas eleições americanas. Não foi surpresa, porque as pesquisas indicavam um empate até, não poderia ganhar um ou ganhar outro, mas ganhou o presidente Donald Trump e tomara posse no dia 1º de janeiro de 2025, para um mandato de quatro anos. Perguntaram, na minha opinião, a respeito de como seria para o Brasil essa eleição do presidente Trump. Se o presidente for cumprir as suas promessas de campanha, de protecionismo na indústria americana, taxando importações, vai ser ruim para nós, já que é o nosso segundo mercado de produtos industrializados, como vocês já sabem. Se essas tarifas de importação atingirem com mais força a China, também, para nós, terá um impacto negativo muito grande, na medida que a China necessita de uma economia forte, porque é o nosso maior importador de produtos agrícolas e minerais. Se a China diminuir suas vendas para os Estados Unidos, isso pode, sem dúvida, afetar a economia chinesa e, por consequência, a economia brasileira. Então, do ponto de vista econômico, quer dizer, hoje as taxas de juros nos Estados Unidos, de longo prazo, todas aumentaram. Lembrando que o Federal Reserve, ele administra as taxas de curto prazo, taxa de longo prazo, como é no Brasil, é questão do mercado. E elas já bateram lá 5%. Por quê? Porque os investidores entendem que Donald Trump aumentará o déficit público, diminuindo impostos e aumentando os subsídios para a economia. E eu estou falando só do ponto de vista econômico, eu não estou entrando no mérito de deportação de imigrantes sem documento. E isso pode gerar, inclusive, um aumento na inflação americana, na medida que vai diminuir o número de empregos, principalmente nos serviços básicos de qualquer economia. Enfim, é difícil dizer, mas se o presidente realmente resolver cumprir todas as suas promessas de campanha, realmente vai ficar ruim para todo mundo do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, eu gostaria de citar o artigo do jornalista Bruno Boguesoian, desculpe se eu não sei pronunciar, na Folha de São Paulo de hoje. Onde ele diz que, entre aspas, a vitória de Trump coroa uma mutação que transferiu o controle da direita americana para as mãos da extrema direita trumpista. Trump liderou uma revolução que deu aos republicanos a preferência do eleitorado de baixa renda, sem que fosse preciso sair da cama dos bilionários fiéis que bancam seu plano de poder. Vide Elon Musk. Fecha aspas. Por hoje é só, amanhã falaremos sobre a decisão do Copom, que aumentou a nossa taxa de juros em meio ponto percentual. Grande abraço a todos e até amanhã.